Por curiosidade mesmo, só pra encerrar, qual é o seu conhecimento de sertanejo? Você foi ouvinte durante muito tempo? Muito ouvinte. Eu gostava demais. Que conheceu? Acho que você conheceu todos. Olha, é... Dessa rapaziada aí, dessa turma do... O Chitão nem é dessa turma. A primeira vez que eles foram no programa de televisão foi no programa meu. Primeira vez. Ali na Avenida Consolação, Augusto, não Augusto. O Guto era pequenininho e eles foram e ficaram tocando violão com o Guto na sala de espera. O pai dele levou ele. Mas eu conheci o Chitão do Carro. Foi um grande talento. E eu gostava demais do Zé Rico. O Zé Rico tinha esse item indispensável. Criatividade. Embora ele tenha chupado os mexicanos, ele fez uma música para o Ayrton Senna, que é uma obra-prima. Ele tem uma outra música que se chama Levanta. A ideia da letra Levanta, isso é uma palavra só mapa. nesse mar de garçom, mitral, não sei o quê, quero me matar, beber até morrer. Nisso tudo ele me saca essas coisas. Então, eu fui pegando admiração para essa aposada toda. Eu tinha Torres, Florencio e Riele, que eu escutava no rádio. Luizinho, Palmeira e Luizinho. Eu já escutava no rádio. Torre Florencio e Riele, eu sabia até os anúncios dele, que era o sabão Minerva. Ainda tinha um sabão antes que eles passaram, depois mudou para Minerva. E eu era rádio, rádio nacional, rádio Tupido, mais Rio de Janeiro, porque o Getúlio Vargas sacaneou São Paulo e deu as ondas boas para o Rio Nordeste e tudo bom e Rio Grande. Então, eu fui, eu sou sertanejo, entendeu? Mas sem essa de eu é que sou. Não, eu sou também, entendeu? Sou também, assim, caipira e tal. Mas gosto das coisas caipira mesmo, comida, caipira. Eu e minha irmã, a gente conversa muito na cozinha, assim, toda hora. Lembro que a minha mãe falava isso, toda hora, palavreado, assim. Por isso, quando eu escrevo já caguei, dá certo, porque eu faço, eu só lembro, pronto, basta lembrar.